Boa tarde para vocês, só aguardando a confirmação aqui do link da transmissão. Sejam todos muito bem-vindos, deixa eu só confirmar aqui, está tudo ok, está rodando. Como é que estão vocês? Como é que foi depois da aula, da primeira aula? Hoje eu vou falar sobre os fundamentos teóricos do tapping sistêmico. Vou falar um pouco sobre as leis sistêmicas aplicadas a essa ferramenta. A importância das leis sistêmicas como o norte, né? Aquele norte que vai nos ajudar a seguir adiante rumo à ferramenta de tapping psicocorporal, tá? Me perdoe, eu estava só checando aqui se a transmissão estava ok, está tudo beleza. Estou vendo aqui. Vou checar aqui agora com vocês as nossas áreas de conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Costa, eu sou terapeuta. Trabalho com a dimensão psicocorporal e sistêmica. E aqui nós vamos fazer aulas semanais sobre esse assunto. Então, se você está buscando caminho de autoconhecimento, caminho para encontrar respostas para questões da sua vida, seja muito bem-vindo. A gente vai ter um caderninho aqui à nossa disposição para a gente poder conversar. Deixa eu só testar aqui. Isso vai ver que está tudo bem. Nosso bloco de notas. Quem já está acostumado aqui com as aulas sabe que eu sempre coloco o que eu anoto aqui nas nossas aulas ao vivo, lá no canal do Telegram. Depois, também aqui, a nossa janela de chat. Deveria estar aqui. Agora sim, apareceu. Na janela de chat, eu vejo quem está aqui online comigo. Então, essa segunda live também vai ficar gravada nos meus canais. E eu estou vendo que tem três pessoas aqui ao vivo comigo. Se vocês puderem me dar um ok para eu saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me ouvindo. Não, não tem ninguém aqui ainda. Certo. Então, estamos chegando. Tá? Quem for chegando, vai me dando um ok aqui. Dizendo, Léo, tá beleza? Tá ok? Estou conseguindo te ver. Depois, aqui, hoje, nós temos uma novidade, que é o nosso campo sistêmico. Já, já eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. E ele vai ajudar a gente a entender alguns aspectos muito importantes ligados aos nossos relacionamentos humanos. A maneira como a gente se coloca na vida, a maneira como isso interfere no nosso comportamento. E aqui também, eu tenho um campo de vídeo. E hoje, eu não vou poder executar o vídeo. Recebi uma orientação do YouTube dizendo que não é permitido trabalhar com vídeos. Então, como esse conteúdo é muito importante para mim, eu vou trazer apenas imagens, tá? Apenas imagens do vídeo que eu quero exemplificar para vocês. Eu vou contar a história e trazer apenas as imagens para vocês. Eu estou aqui monitorando para ver se está tudo ok, né? Caso eles, caso eu tenha algum problema, eles me avisam aqui. Eu interrompo, tá? A transmissão dessa história. Conto a história para vocês. Depois, eu mando o link do vídeo lá para vocês darem uma olhada com calma. Muito bem. Então, voltando aqui. A ferramenta de tapping sistêmico... Ah, outra coisa importante. Prepara um pouco de água aí e anota um caderninho, porque hoje a gente vai complementar aquele conteúdo que a gente fez na aula passada. A ideia é fazer três lives de introdução sobre o tapping sistêmico. Vão ficar o tempo inteiro aqui. E vão sempre servir de referência para todo mundo que vem me perguntar depois o que é. Porque a gente, às vezes, está em grupos, às vezes a gente está em eventos. A gente faz alguns exercícios de tapping sistêmico para trabalhar estresse, ansiedade, sintomas diversos. E as pessoas perguntam o que é isso, que ferramenta é essa, de onde ela vem, como é que ela vem. Então, eu sempre tive essa vontade de falar sobre esse tema aqui. De fazer uma aula completa, introdutória, né? Sobre esse tema e eu que estou fazendo. Então, no primeiro encontro, a gente falou sobre a importância da ferramenta e como ela pode mobilizar o nosso campo do pensamento. O campo do pensamento, do sentimento, do comportamento, que é o que está ligado nas nossas emoções. As emoções acontecem no palco do corpo. Ela é uma resposta adaptativa do nosso ser humano, do nosso corpo humano integrativo, o corpo e mente, um organismo que sobreviveu ao longo de milhares de gerações. Estamos aqui por causa dos nossos ancestrais e por conta de milhares de gerações anteriores. Então, esse organismo foi o que nos permitiu viver. E esse organismo usa o sistema emocional como uma resposta adaptativa, uma forma de se adaptar ao ambiente, para poder reagir ao ambiente e para poder sobreviver ao ambiente. Isso é o campo das emoções. Então, o campo das emoções modula o campo dos sentimentos, que aí já acontece no palco da mente. É onde eu digo se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou animado. E aí tem várias teorias sobre as emoções. E aqui eu trabalho com uma teoria específica, que funciona muito bem na prática, que é a cinesiologia, a psicocinesiologia. A cinesiologia é um recurso novo, uma área de estudo novo, relativamente nova. Começou lá nos anos 20 e lá para frente a gente faz uma aula mais completa sobre a cinesiologia. Mas a gente usa o conceito de emoções da cinesiologia. Então, a partir desses sentimentos, esses sentimentos vão modular os nossos pensamentos. Então, que dinâmica é essa aqui? Estou só recapitulando, tá? A última aula que eu falei. Para quem chegou depois compreender na sequência. Então, quando você remodula o campo do sentimento, imagine, se você está feliz, você começa a ter pensamentos felizes. Ah, eu acho que minha vida vai dar certo. Eu acho que eu vou conseguir aquela vaga de emprego. Eu acho que meu relacionamento vai dar certo. Eu acho que eu vou conseguir dar certo naquele projeto. Vai ser legal, vai ser top. E assim, é tão automático que muitas vezes pensamentos se confundem com sentimentos. Eu não sei quem veio antes, quem vem depois. Se eu pensei uma coisa boa e fiquei feliz. Ou se eu pensei uma coisa boa e pensei em algo bom. Eles se confundem, se misturam. E isso define o comportamento. Quando você está feliz, dentro de casa, animado. Então, você decide dar um passeio. Você decide dizer para alguém que você ama. Você decide dizer para alguém o quanto você faz alguma coisa de bom para o mundo e para você mesmo. E se você não está bem, se você não tem sentimentos bons, você não vai ter vontade de cuidar de si. Não vai ter vontade de cuidar dos outros. E as coisas não vão funcionar para você. As suas atitudes vão ser moduladas conforme os seus pensamentos. E você não vai conseguir reagir da melhor forma no mundo. Então, vai perder o tempo de fazer as coisas. Vai perder o tempo de reagir àquela oportunidade que está passando ali na sua frente, na sua vida. Porque os seus sentimentos não estão compatíveis. Então, a ferramenta do tapping é capaz de modular esse conjunto reativo. Consegue modular emoções. Consegue modular sentimentos, pensamentos. E consegue modular as nossas atitudes e o nosso comportamento na hora que a gente quer. Isso é que é incrível. Porque essa semana eu perguntei lá no Instagram, né? Você já fez alguma coisa que você se arrependeu? Então, se você tivesse controle sobre essa linha, sobre esse processo inconsciente que determina como você vai reagir diante de uma determinada experiência ou oportunidade. Foi exatamente a falta de habilidade em lidar com isso que fez com que você tomasse a decisão errada. E perdeu aquela oportunidade. Mas aí vão vir outras oportunidades. Mas aquela oportunidade já passou. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui a minha espaço. Compartilhar aqui a minha... Estou verde com vocês, né? A cor da tranquilidade. Enfim. Então, imagine uma ferramenta dessa. A possibilidade de você mudar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. Na hora que você puder, aí você vai dizer, ah, Léo, isso não é brincadeira. Isso não é verdade. Então, assim, eu posso mudar meu relacionamento. Eu posso mudar minha vida profissional. Eu posso aliviar o estresse. Às vezes eu posso me tornar uma pessoa mais forte, com a musculatura emocional mais forte. Me tornar uma pessoa poderosa. Um líder na minha área. Inspirar pessoas. Posso trabalhar questões psicossomáticas. Muitas dores no corpo. Muitas doenças autoimunes. Tem fundamentos psicossomáticos. Às vezes não é só a causa psicossomática, mas tem fundamentos psicossomáticos. Ou seja, emoções que não estão equilibradas, que causam disfunções do corpo, né? E dessa forma é que o tapping consegue alcançar essas esferas todas, né? Incluindo a esfera profissional. Você consegue modular seus pensamentos para enxergar mais oportunidades nos negócios. Para ter mais ideias no trabalho. Você consegue trabalhar, reduzir seus níveis de estresse, melhorar seu sono. Você fala, Leandro, mas são tantas áreas diferentes. Dá para trabalhar com isso tudo. O que é que tem em comum? Tudo vem da joia da mente. Da nossa mente. É uma verdadeira joia. É uma verdadeira preciosidade que a gente tem. Tudo vem da joia da mente. Tudo vem do campo do pensamento. Esses comportamentos todos que causam reações. Estresse é uma reação. Dores no corpo é uma reação ao padrão de pensamento. Quando você trabalha o padrão de pensamento, você consegue mudar o seu relacionamento. Mudar o seu posicionamento diante de um relacionamento. Diante de um negócio e isso faz a sua vida melhorar. É mais ou menos essa lógica. Então, para que você pudesse ter acesso a um recurso tão poderoso como esse, eu coloquei sete premissas. Que foram cinco conceitos, cinco virtudes importantes. Que aí eu não vou falar agora. Eu vou deixar, assim que vocês terminarem essa live, assista a primeira. Cinco virtudes e mais duas orientações importantes. Que eu também não vou falar com ela. Eu vou deixar vocês no segredo. Se você não viu a primeira live, depois você volta e assiste. Porque somente dominando essas dimensões, esses conceitos de pensamento, é que você consegue avançar para ter merecimento de receber uma ferramenta como essa. Essa é a segunda aula, onde eu vou entregar os fundamentos dessa ferramenta para você. E na terceira aula, foi o que veio aqui para mim hoje, em termos de intuição, para não ficar muito pesado. Eu vou falar sobre os princípios psicocorporais do tapping. O que é o tapping? É a prática. É a parte que eu vejo do tapping. É a parte que eu não vejo. É a primeira live que eu fiz e essa é a segunda live. Essa é a parte que eu não vejo. E vai ter uma parte que eu não vou ver ainda. E ninguém vai ver. Ninguém vai conseguir ver. Que são a mudança que os exercícios de tapping fazem dentro da gente, quando a gente está fazendo o tapping. É a mudança de alívio emocional, transformação de pensamentos, pesos absurdos que são tirados das nossas costas, que a gente carregava sem saber que já já a gente vai ver de onde vem esses pesos. E essa parte ninguém vê quando a gente está fazendo o tapping. Mas depois as pessoas vão notar a mudança no seu comportamento, a maneira como você se reposicionou no seu relacionamento, como você se reposicionou diante do seu negócio, como você se reposicionou diante da vida, como você superou o limite, superou a depressão, superou a ansiedade. É uma pessoa mais segura de si. É uma pessoa que inspira. Isso as pessoas vão ver. Mas essa é só a pontinha do iceberg. A parte de baixo do iceberg, que é onde você mexe, ninguém vai conseguir ver. E parte dela a gente vai ver agora. Então, deixa eu só vir aqui para o nosso caderninho para registrar aqui. Eu fiz então a revisão da live 001. Não vou olhar agora para a câmera, tá? De vez em quando eu não vou olhar para a câmera, porque eu estou olhando aqui para a tela do meu computador para anotar algumas questões. Então, assim, ó. Revisão da live. Nós fizemos a revisão da live. E agora nós vamos... falar sobre o conceito de... Os fundamentos do tapping, tá? Então, antes dos fundamentos do tapping... Fundamentos sistêmicos do tapping, tá? Então, eu só consigo... Como é que eu posso dizer? Eu só consigo enxergar nas pessoas a parte do comportamento visível, né? E em mim também. Então, as minhas atitudes, a maneira como eu me coloco, né? Elas representam 20% daquilo que eu vou conseguir entregar para o mundo. Então, as coisas que eu aprendo de forma lógica, de forma... De forma... Racional, né? Esse momento aqui é um momento de racionalidade. Porque vocês estão aprendendo os fundamentos de uma técnica importante. Mas essa técnica não foi criada para o cérebro racional. Quando eu falo de comportamento visível e... Dimensão... Comportamento visível... Opa! E existem teorias que falam que isso aqui é 5%. Tipo, dentro do conceito de comportamento de consciente e inconsciente, isso aqui é 5%, tá? Na visão do sistêmico, tudo que eu faço tem 20% de racional. E os outros 80% vem de dinâmicas inconscientes, vem de dinâmicas sistêmicas, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, 5 barra 20%, tá? E a dimensão inconsciente, 95% barra 80%. Tá? Como eu expliquei, vocês não se confundem. Então, a psicologia, a psicanálise trouxe esse conceito de consciente e inconsciente lá com Freud. No início dos anos, no século passado, ele começou a escrever lá o mal-estar na civilização. E ele traz esse conceito de consciente e inconsciente e de ego, enfim. E a sistêmica, né, do Bert Helling, um bom tempo depois, é que traz esse fundamento de que... Tudo que eu faço, né, para dar certo, uma parte dele eu tô consciente, a outra parte vem de uma dinâmica sistêmica, tá? Vem de algo que eu vivi antes. Mas como foi que a gente chegou nisso daqui, né? O que aconteceu antes do Bert Helling chegar com essa dimensão? E por que eu tô falando do Bert Helling aqui? E por que eu vou falar de psicologia aqui? Bem, nós estamos fazendo metalinguagem. O que é metalinguagem? Estamos usando a linguagem para falar da própria linguagem. Estamos usando metapensamento. Vou usar esse termo, né? Estamos usando o pensamento para estudar o pensamento. Tô falando da dinâmica do pensamento aqui pra vocês. Entendeu? Então, toda vez que eu falo em dinâmica do pensamento, eu tenho que me lembrar de onde isso começou. Quem fez isso primeiro na história da humanidade? Desde quando isso foi registrado? Então, século V... Tá? Século V a C... Esse nome é... Século V a C... Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu sempre falo disso, gente, porque a gente vai falar de... De... De ancestralidade. A gente fala de dinâmicas sistêmicas. Então, tudo começou lá, há muitos anos atrás. Há 500 anos antes de Cristo. Lá na Grécia Antiga, Sócrates criou a maieutica, né? Que é parto de ideias. O conceito da dialética. Isso aqui é uma dialética. Compartilhar ideias. Ajudar vocês a pensarem, pra que vocês possam resolver os problemas de vocês. Isso é dialética. Sócrates criou a dialética maieutica, que é uma forma de você ajudar a pessoa a pensar. E a gente vai ver que o tapping sistêmico, ele é maieutico. Só que é uma maieutica corporal. Eu não preciso perguntar. Eu não preciso de alguém que me pergunte. Se eu mesmo fizer a pergunta dentro de uma dinâmica de tapping, dentro de um exercício de tapping, o meu organismo consegue responder. Então, Sócrates perguntava pras pessoas, tipo, alguém dizia assim, eu quero matar fulano de tal. Então, ele ia fazendo várias perguntas, até que a pessoa entendia que aquele ato de matar alguém não era uma coisa correta. Só que isso desestabilizava a pessoa. Isso incomodava as pessoas. Porque tinha o inconsciente ali, que ele não sabia que era inconsciente na época. O inconsciente foi com o Freud mais de dois mil anos depois. Então, ele não sabia. E o inconsciente tem uma dinâmica própria. Tem um movimento próprio. Que é difícil de... É desafiador. E a gente vai entender no final da live. Quando a gente vê as cenas, tá? Da metáfora que a gente vai usar na aula de hoje. Então, assim. Sócrates criou tudo isso. Depois veio o cristianismo. Com esse conceito da verdade. Chegar à verdade. O que é a verdade. E isso também incomodou bastante. Eles vão entender no final da live. Por que que incomoda. O que é esse incômodo. De onde vem esse incômodo, tá? Então, Cristo chegou. Depois a gente vem aqui para a... Deixa eu só. Do lado de cá. Então, Cristo chegou. Trouxe o conceito do... Com a filosofia... Com a filosofia... Da igreja. São Tomás de Aquino. Santo Agostinho. Então, filosofia medieval. Eles pegaram os conceitos dos séculos... Da filosofia grega. Combinaram com o cristianismo. Para poder ajudar a difundir o cristianismo naquela região. Porque aquilo é importante. Tudo isso já trabalhava o campo do pensamento. Depois, nós viemos aqui... Deixa eu ver se eu consigo... Esperar aqui. Ah, consigo. Depois, ele... Depois, nós chegamos aqui. Renascentismo. De volta à ideia. E aí, vem os novos filósofos. Descartes. Que começam a falar. A questionar a igreja. Começam a fazer os primeiros estudos lá no corpo humano. Que corpo humano é esse? Onde é que está a alma? Onde é que está a mente? Onde é que encontra a alma? Onde é que encontra a mente? Descartes era muito ligado à igreja. Ele tinha uma habilidade de persuasão muito grande. Então, ele conseguia fazer vários, vários testes, né? Para encontrar onde é que estava essa alma humana. Onde é que estava essa mente. E isso... Estou fazendo um resumo muito, 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 muito resumido. A história da psicologia é gigantesca, tá? São apenas os pontos que eu não posso deixar de falar para vocês. Então, isso culminou com Hundt, na Áustria, que criou o primeiro laboratório de psicologia, século XVIII. Antes disso, teve muitas mais coisas. Estruturalismo, Darwinismo entrou no processo para saber se um homem era melhor do que o outro. O eugenismo, né? Isso influenciou todo aquele nascimento ali da psicologia, século passado, até que chega a psicanálise. Então, a psicanálise foi o conceito do inconsciente, né? Com Freud. Inconsciente e aí pronto. Chegou no ponto da psicanálise, expandiu, né? Foi a primeira força e a partir daí surge... Eu vou ver se eu consigo só... Se eu consigo só... Se eu consigo criar uma hierarquia aqui... Sim. Vou colocar um espacinho aqui. Então, a partir daí, do início do século passado, século XX, nós tivemos uma expansão nesse conceito do estudo do pensamento, do estudo da psicologia. Então, se criou várias linhas de psicologia, né? Então, que existem até hoje, que funcionam até hoje. Todas eram na primeira metade ali do século V, na primeira metade do século passado, até 1950, mais ou menos, nessa faixa. Então, tudo isso estava acontecendo lá e nesse momento surgem duas vertentes. Nesse contexto, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Então, a gente tem o comportamentalismo. Que é a análise do comportamento hoje em dia. Você tem a psicologia analítica. Eu vou incluir aqui as que eu uso como suporte no tapping sistêmico. A gente usa o conceito da sistêmica do Bert Helling e da psicologia sistêmica clássica. Esses dois conceitos para trabalhar com tapping. Mas a gente usa também um pouco de cada uma dessas linhas de estudo aqui. Léo, por que você está me explicando isso? Pelo amor de Deus, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sei de nada disso. Quando vocês estiverem fazendo os exercícios de tapping sistêmicos, vocês vierem aqui, vocês vão ter como pesquisar mais. Porque eu vou falar, às vezes, alguns termos. A gente, esse exercício vai trabalhar com a dimensão arquetípica. Volta lá na aula dois, aqui do nosso canal. E dá uma olhada no que eu falei sobre psicologia analítica. Então, psicologia analítica, Carl Jung, trouxe o conceito dos arquétipos do inconsciente coletivo. Então, personalidade, conceito de personalidade. Alguns exercícios de tapping trabalham com a dimensão da psicologia analítica. Vocês vão ver que são exercícios de tapping muito poderosos. Eles conseguem transformar, assim, literalmente, a dinâmica interna de uma pessoa. Às vezes, em apenas uma única rodada de 40, 50 minutos de tapping. Uma outra muito importante também é a fenomenologia. que é a gestalt. Então, depois que a guerra, que o mundo quase acabou numa guerra, se mudou o conceito de vamos tentar controlar tudo, tentar controlar e deixar, simplesmente, o fenômeno se revelar. Deixa as coisas acontecerem. Não precisa querer controlar tudo. Em resumo, a fenomenologia é isso, né? Que foi a base para a gestalterapia, que é uma forma de você trabalhar o pensamento usando abordagens específicas, como desenho, arte-terapia. O campo sistêmico aqui, ele é uma forma de gestalterapia muito poderosa. Então, é uma forma de a gente usar os conceitos aqui da gestalt para trabalhar no campo sistêmico. Você dá uma forma tridimensional, né? Dá um movimento aqui ao conceito do pensamento, né? A ideia aqui do pensamento. Então, quando eu penso nessa ideia, quando eu penso nesse conceito, eu consigo visualizar, eu consigo visualizar, muitas vezes, o problema. Quando eu enxergo um problema num campo tridimensional, né? Isso veio da gestalt, né? É um recurso incrível para a gente conseguir entender e resolver as... Outro conceito aqui é a psicologia sistêmica, tá? Então, os primeiros estudos ali de sistêmica do OEM, da transgeracionalidade, do Minutin, né? Que é utilizado na psicologia sistêmica clássica, né? Dos psicólogos. E o Kimberto Helling avançou a partir disso dentro do conceito de constelação. Então, assim, existe hoje a constelação, né? Constelação sistêmica, que é um movimento muito específico, que é feito por pessoas. Eu estou ao vivo. Tem um aeroporto aqui perto. De vez em quando vai subir um avião. Às vezes não liguem não. A gente está numa live. Então, o Bert Helling entrou-se e cresceu esse conceito aqui para um ponto muito importante, que é o que a gente vai ver logo. Mas deixa eu só ver aqui. Antes de falar do Helling, tem um outro aqui importante, que foi o Aaron Beck, que trouxe a cognitiva, né? A psicologia cognitiva. Então, esse conceito de emoção, sentimento, pensamento, atitude, comportamento, tudo isso vem da psicologia cognitiva. Então, tudo que a gente vai fazer dentro de uma dinâmica de tábico sistêmico vai trabalhar com pensamento, sentimento e emoção de uma maneira muito profunda. Então, isso é ancorado nos fundamentos da psicologia cognitiva. Tá certo? Então, eu estou aqui honrando a ascendência, quem veio antes de mim, tá? E quem trouxe, quem descobriu tudo que eu estou falando. Eu sou só um porta-voz da minha ancestralidade aqui. Então, isso aqui já é um movimento de honrar as três leis sistêmicas, que a gente já vai falar daqui a pouco. Tá certo? Então, a psicologia cognitiva, deixa eu só ver se falta mais um aqui, que eu anotei, tá, 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 tá. E tem aqui a psicologia corporal. Lá, William Reich, tá, também veio dessa época aqui. E a William Reich e o Alexander Loewen, Alexander Loewen, que fizeram ali um ponto, né, de conversa com a... com a cinesiologia, tá, lá do Terence Bennett. Terence Bennett, George Guderhards e Gary Craig. Esses três últimos conseguiram conectar a dimensão corporal. O que é a dimensão corporal? É utilizar o meu corpo para mexer com os meus pensamentos. Entendeu? Então, quando eu faço, tô muito ansioso. E eu conscientemente, usando aqui o meu... meu cérebro pré-frontal, né, a parte onde eu executo ações. Então, eu tomo a decisão aqui. Preciso parar este... essa ansiedade. Eu sei que se eu respirar profundamente, eu posso parar a ansiedade. Então, eu vou respirar. Profundamente. Continuo ansioso, mas eu tomei a decisão de respirar profundamente. Eu tô usando aqui meu cérebro para executar a parte pré-frontal do meu cérebro, né, a parte racional do meu cérebro, para dizer pra mim mesmo. Respire. Eu vou respirando. Eu vou respirando. Respire contando até cinco. Respirei, segurei, soltei. Quem tá executando é a parte pré-frontal. Só que o controle do movimento do meu corpo faz com que melhore a oxigenação no meu cérebro, libere a tensão na minha musculatura. Essa liberação de tensão na minha musculatura vai ser sentida através do meu tronco aqui, de nervos que se expandem pelo corpo todo. Isso vai chegar até meu sistema límbico, onde a gente processa as emoções, e o sistema límbico vai reduzir a pressão de sentimentos. E os meus pensamentos aos poucos vão melhorando. Vão ficando mais leves, vão ficando mais dinâmicos, vão ficando melhores. Eu vou positivando os meus pensamentos. Entendeu? Isso é psicologia corporal. O William Reich, lá nos Estados Unidos, ele era austríaco, trabalhou junto com o Freud ali na psicanálise, mas veio pros Estados Unidos junto da guerra. Aliás, a maioria desses nomes que eu falei aqui... Só esqueci de honrar aqui o Frederic Peirce. Eu acho que é assim se escreve, tá? Ali da gestalterapia. E também foi da época de Freud, queria encontrar com o Freud, que era o grande vedete da época. Todo mundo queria encontrar com o Freud. Então, ele criou esse processo da gestalt. Não foi só ele, teve outros nomes aqui. E a psicologia corporal também aqui. Aqui eu já coloquei o nome do Reich. Mas o Reich trouxe esse conceito de usar o corpo, decidir usar o corpo, fazer um movimento corporal, quando eu faço um movimento corporal, eu percebo que as minhas emoções vão mudando. Eu vou me sentindo mais leve e aos poucos os meus pensamentos vão alterando. Certo? Por que isso acontece? Porque emoção é corpo. Eu disse pra vocês o quê? A emoção está no palco do corpo. Se eu mexo o corpo, eu consigo mexer nas minhas emoções. Então, esses, que, próximo daquela época ali, o Terence Bennett, que era um quiroprata, ele, fazendo manejos no paciente dele, descobriu que, quando se tocava em determinadas áreas do corpo, do paciente, a pessoa tinha alterações do pensamento, alterações do sentimento. Então, não eram só movimentos corporais, lá da bioenergética do Loewen, da psicologia corporal, lá do Reich, que era mais massagens, trabalhavam com massagens, liberando as áreas que estavam tensionadas, os anéis, os anéis, as couraças emocionais, os anéis de couraças emocionais, o anel oral, o anel daqui da região do crânio, do pescoço, ou da região do tórax. Então, ele trouxe esse conceito de que as emoções muito fortes são amarradas no corpo. E esse é um conceito muito importante, porque o tapping sistêmico também trabalha com essa dimensão de emoções entravadas no corpo. E isso vai ser na próxima aula, porque antes de a gente saber que emoção que está entravada no corpo, a gente precisa entender qual foi a dinâmica que entravou a emoção no corpo. Entendeu? Qual foi a dinâmica que entravou a emoção no corpo. Por isso é que a gente vai ver já o conceito das leis sistêmicas. Então, o Terence Bennett e o George Woodhead, deixa eu voltar para o meu caderninho. Estou olhando para o meu caderninho aqui, olhando para vocês e esqueci de, esqueci simplesmente de mostrar aqui. Deixa eu ver só se eu consigo reduzir aqui um pouco o tamanho para vocês pegarem o meu caderninho. Prontinho. Então, assim, o Terence Bennett e o George Woodhead, eles descobriram que toques em determinadas áreas específicas do corpo causavam reações emocionais muito rápidas. isso evoluiu. Deu-se o início aqui do estudo da Cinesiologia. E essa Cinesiologia ganhou várias vertentes. A Cinesiologia, a Psicocinesiologia, a Cinesiologia Pedagógica, e várias delas nós trabalhamos aqui. E eu vou explicar para vocês na próxima aula quais são essas ciências que nós vamos utilizar em cada tipo de tapping que a gente fizer. Tem vários tipos de tapping, tá? E a gente usa, tipo, em alguns a gente usa a Cinesiologia, um tipo específico de Cinesiologia com Psicologia Analítica, Dimensão Arquetípica. Para trabalhar estresse, a gente vai trazer, por exemplo, a Psicologia Cognitiva com a Cinesiologia e com as técnicas que surgiram da Cinesiologia que vocês vão ver depois, né? Uma das técnicas é o EFT, mas tem a técnica do Release também do Lester Livres que eu vou incluir aqui logo. A técnica do modelo de Release aqui do Lester Livres também estadunidense, morava lá nos Estados Unidos e usou e criou o método que a gente também utiliza na prática, na hora que a gente faz os exercícios. Então, isso aqui tudo nós vamos falar na próxima aula. Então, deixa eu só jogar aqui na ordem, porque tá? Então, aqui, ó, já adiantei aqui só para honrar, mas a nossa ideia hoje, ó, é falar sobre isso daqui, tá? Certo? 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 Então vamos lá, consciência sistêmica aqui do Bert Helling, eu também não vou me aprofundar porque eu quero fazer uma aula depois mais profunda, uma live depois mais profunda sobre o tema, eu só quero explicar aqui o seguinte, todos esses nomes que eu escrevi aqui antes para vocês, todos eles tiveram um problema, passaram pela jornada do herói, que é o conceito que a gente falou na aula passada, eles tiveram um problema na vida, vieram com um grande dilema e foram resolver esse problema e na resolução desse problema eles acabaram criando uma nova forma de realizar o pensamento e acabaram virando as abordagens da psicologia, as várias abordagens, algumas são abordagens da psicologia, outras ainda não são abordagens usadas por psicólogos, são usadas apenas por terapeutas, a gente tem um universo aí de técnicas terapêuticas, mas todos eles tiveram um problema para resolver e surgiu uma técnica nova. Hulbert Helling aconteceu da mesma maneira, de forma resumida aqui, então deixa eu só, quando a gente faz ao vivo em tempo real né, eu vou ter que passar isso aqui de novo para baixo, senão eu não vou conseguir escrever, mas é legal fazer assim e a gente vive aqui a realidade, porque que eu fiz isso aqui, porque agora eu vou criar mais, mais subir, normalmente aqui tem uma maneira de eu criar, deixa eu ver se eu consigo aqui, converter para texto simples, recuo, não tem recuo, não tem recuo, não tenho recuo, não tenho recuo, deixa eu ver, papapapá, não, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, só no outro tá, tudo bem, então aqui ó, quando o Hulbert Helling trouxe esse conceito da constelação sistêmica e a ideia da das relações, lembrando que uma coisa é consciência sistêmica, outra coisa é constelação familiar, que eu não vou entrar nesse processo aqui, não sou especialista em constelação familiar, tá, o meu conhecimento é em tapping sistêmico, em várias abordagens da psicologia e psicologia corporal, essa é a minha especialidade, só que a psicologia corporal é a ferramenta tá, e a consciência sistêmica é a bússola, é um mapa, então é um mapa da viagem interior, então quando eu falo da consciência sistêmica do Hulbert Helling, eu não estou falando sobre a constelação sistêmica, a gente fazer constelações com pessoas, não vou falar disso aqui nas lives, tá, vou falar sobre o pensamento dele, que é o que fundamenta a constelação familiar, que é o que vai fundamentar o nosso campo sistêmico, que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, tá certo? Então, quando a gente pensa nessa dinâmica, no mapa da viagem interior, né, e isso vai se agregar depois com a psicologia corporal, então assim, os fundamentos, se eu consigo aqui, ó, fundamentos do TAP, né, então vai, vai entrar aqui, a psicologia corporal e a consciência sistêmica, tá, então a psicologia corporal é ferramenta, tá, é trilhar o caminho e a consciência sistêmica é o mapa do caminho da viagem interior. Que viagem interior é essa, Léo? Você está viajando? Me explique isso, o que é isso que está acontecendo? Vamos lá, o mapa da viagem interior é uma caminhada, a viagem interior é a caminhada que você vai ter que fazer sem usar os seus pés e olha só que viagem, eu te perguntei por uma viagem e você viajou mais ainda, como é que a gente viaja para algum lugar sem usar os pés? Como é que eu posso viajar dentro dos meus pensamentos sem usar, caminhar no pensamento, não posso usar os pés? Como é que eu posso caminhar dentro dos meus pensamentos, tá? Dentro do pensamento, a gente tem uma coisa chamada linearidade, porque o pensamento acontece no tempo, tá? Então, eu estou falando agora e estão rolando mil pensamentos automáticos aí na cabeça de vocês, né? Vocês estão pensando, estão ouvindo várias imagens, estão ouvindo várias imagens aí na cabeça de vocês, vocês estão se questionando, estão se perguntando, estão buscando o que é isso, que ideia nova é essa? Então, assim, existe uma linearidade aqui no tempo, tá? E essa linearidade cria marcas naquela tríade, emoção, sentimento, pensamento, comportamento, tá? Então, a experiência de vida vai criar registros no pensamento. Então, quando eu digo registros no pensamento, eu vou dizer naquele conjunto, lógico, tá? Pensamento, sentimento, emoção e tal. Então, a experiência de vida vai criar registros nessas dimensões aí. Então, quando eu estou falando desses registros e da experiência de vida, eu estou falando de tudo que você viveu até agora, do dia que você nasceu, Estou falando do dia que você nasceu até o dia em que você foi concebido, lá na barriga da mamãe, e estou falando de antes de você ser concebido, pela carga que chegou através da sua ancestralidade. Então, a genética do comportamento já provou que quando você sofre um choque emocional, seu DNA, a quantidade de hormônio que é liberado no corpo desorganiza as moléculas do DNA. Isso é comprovado cientificamente. E se você está com o seu DNA desorganizado, aquele DNA é usado para formar um gameta e para gerar uma fecundação e aquela fecundação gerar uma nova vida. E o DNA da nova vida é formado a partir de um DNA que estava desorganizado. Então, isso passa padrões de comportamento, padrões específicos da cultura humana, é passado de geração em geração. Então, eu aqui, Leonardo, trago toda essa genética. E o tapping sistêmico consegue acessar até antes do nascimento, consegue acessar, não o tapping sistêmico, mas a ferramenta chamada o teste muscular, consegue acessar as dimensões antes do nascimento, as dimensões ancestrais, porque está no seu corpo, então, o seu corpo tem essa informação. Com a ferramenta, você consegue medir. Mas a gente não vai falar sobre teste muscular aqui, porque esse é um conceito mais avançado para psicólogo e terapeuta. Então, pelo teste muscular, você consegue acessar a dimensão antes do nascimento e por técnicas de holotropia, renascimento, você consegue acessar experiências intruterinas. Mas a parte dessas experiências ou dessas abordagens ainda não são utilizadas por psicólogo, só por terapeutas holísticos. Tá certo? Então, a experiência na linha do tempo aqui, depois eu vou tentar organizar essa lista aqui, só para ver se eu consigo criar mais tópico e subtópico para orientar o estudo de vocês. Por enquanto, ele vai ficando assim. Então, linha do tempo. Epigenética é o que vem da genética do comportamento. Intruterina é o que se viveu na barriga da mamãe. E pós-nascimento. E pós-nascimento. E depois que você nasce, você passa por fases do desenvolvimento psicossexual. Quando você é criança, você vai aprender determinadas coisas com sua mãe, depois com seu pai, depois com os dois. Depois você vem para a fase da adolescência, você revê vários assuntos, depois você entra na fase adulta, e aí na fase adulta começa a acontecer uma dinâmica interessante aqui. E agora a gente vai para a parte mais legal da aula. Então, eu venho aqui para o nosso campo sistêmico. E esse daqui é você. Vamos supor que você seja... Eu não posso saber quem está assistindo aí. se é um homem ou se é uma mulher, mas representa o nosso eu. E esse campo sempre vai representar a vida. Então, aqui é uma maneira de a gente entender as dinâmicas que estão acontecendo na nossa vida. E o que está aqui ao nosso redor são elementos que eu vou colocar aqui nesse campo, que eu vou incluir para que eu possa entender como é que está acontecendo a dinâmica da minha vida. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, Bom, aqui sou eu, né? Eu vim de um papai aqui. Opa, aqui acho que ele acabou fazendo uma cópia. Olha só... Olha só... Bom, tudo bem. Que seja. Então, aqui. Aqui eu tenho um papai. Aqui eu tenho uma mamãe. Que veio aqui, ó... Que veio aqui, ó... A partir deles. O banco está criando cópias. Esse aqui se movimenta, tá? Mas nesse momento nós não vamos movimentar. Então, aqui eu tenho um papai, tem uma mamãe. Então, ó... Eles vieram na frente, tá? Só pegar aqui. Então, eu aqui eu estou adulto, né? Aqui eu estou adulto. Ó, só está funcionando o que está dentro do campo, tá? Só leva em consideração o que está dentro do campo. O que está fora, não. Então, aqui eu tenho um papai, uma mamãe, né? Que me deram a vida. E aqui atrás eu tenho os meus ancestrais. Deixa eu... Duplicar eles aqui. Então, ó... Tenho dois ancestrais para cada um deles. Tá? Então, aqui eu tenho um vovô e uma vovó. E aqui eu tenho... Outro vovô e outra vovó. Tá? E aqui eu tenho o meu papai e a minha mãe. Então, quando eu estou pequenininho aqui, ó... Deixa eu ver... Só se eu consigo diminuir. Eu sou uma criança. Estou aqui pertinho deles. Só aqui uma criança. Certo? Então... Como criança, eu vou precisar da atenção... Opa! Pera aí. Como criança, eu vou precisar da atenção, da ajuda deles, do suporte. Entendeu? A criança tem que ficar perto dos pais. A criança vai precisar desse suporte dos pais. Vai precisar dessa ajuda dos pais. E isso eu estou exemplificando a linha do tempo. Tá? E já falando um pouco das dinâmicas sistêmicas. Então, à medida que eu vou crescendo... Eu vou... Vou crescendo aqui, ó... Voltando ao meu tamanho de origem. Olha lá. Eu vou... Voltando. Vou seguindo... Na direção da vida. Olha lá. Vai eu, tá? Caminhando. Tá? Vem eu aqui na direção da vida. Olha lá. Deixei meu papai. Deixei minha mamãe aqui. E tô aqui eu... Vindo... Na direção da minha vida. Então... O que eu tô falando aqui? O... O Bert Helling, ele percebeu que... Quando os seres humanos... Né... Eles interagiam... Existia uma força... Muito poderosa que... Operava... A nossa capacidade de sobrevivência. Imagine... Uma raça humana que surgiu aqui. Então, assim... Essa capacidade de... De se organizar... Observe. Pensa no Brasil... Antes... Da chegada dos portugueses. Então, se... Existiam... É... Tribos primitivas aqui. E... Obviamente... Não menos importante... Né... Todo ser humano é só um exemplo. Mas... Chegou uma outra... Uma... Um outro grupo de seres humanos... Mais organizado. Eles tinham uma linguagem mais organizada. Eles tinham um jeito de ser mais organizado. Tá? Então... Esse jeito de ser mais organizado... É... Foi o que... De certa forma ajudou o ser humano a viver na superfície desse planeta. E ajudou o ser humano a moldar a superfície do planeta. A desenvolver a tecnologia. E isso começa de... Uma premissa muito simples. Os seres humanos no início... Eles tinham que andar em grupo. Porque eles eram muito frágeis. Então eles tinham que trabalhar em grupo para poder sobreviver. Porque muitas vezes você tinha um animal que era muito grande. Lá nos primórdios da civilização. Você tinha um animal que era muito grande. E tinham seres humanos que eram pequenos. Mas em grupo. E usando o pensamento eles conseguiam dominar qualquer animal desse. Então... Que força era essa que fazia com que a raça humana se perpetuasse? Então aí... Lá nos estudos e nos insights e nas teorias... O Bert Heerig chegou nesse conceito do amor. Do relacionamento humano. Em termos de sentimento. Em termos de... Como os seres humanos se relacionam com seus filhos. Com seus pais. Com as figuras de autoridade. Então assim... É toda uma dinâmica que acontece de forma inconsciente. Que faz com que... Se isso... Se essa dinâmica funciona bem... O ser humano tem mais capacidade de sobreviver. A gente está passando nesse momento por uma fase muito delicada. Por uma crise de saúde. Uma crise sanitária. Mas há 100 anos atrás ocorreu essa crise. Só que hoje as organizações... As organizações financeiras... Se criou fundos de ajuda, de amparo. Porque naquela época o ser humano passou por uma situação muito difícil. Muitos países quebraram. Então usando a inteligência. Usando o pensamento. Usando a linguagem. Se criou uma série de recursos. Tipo fundos de investimento na área do comércio. Imagine que... Quando a gente tinha apenas os indígenas aqui. Infelizmente eles foram perseguidos. Enfim... O custo que a civilização trouxe. Mas... A longo prazo... Isso obviamente não justifica nenhum tipo de... 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 Júria, né? Que... Nossos índios sofreram. Mas não vou entrar nesse ponto agora. Tá? Mas a longo prazo... A organização... Se criar instâncias financeiras, por exemplo. Para que existissem fundos. Para que existissem fundos e as pessoas pudessem aplicar num momento como esse. De pandemia... De pandemia... Os países têm mais... Pôlego. Para poder... É... Passar. Entendeu? Por... Esse momento. Então assim... Isso tudo veio da relação. Da estratégia de relação humana. E... Quatro... O que foi que o Bert Hellege percebeu? É... Como foi que ele imaginou isso? E... Tipo... Qual seria... O que teria que acontecer dentro dessas relações para o sistema humano evoluir? E o que teria que acontecer? E o que que se acontecesse nessa relação traria prejuízo? A perpetuação da espécie. Então aí ele formulou as três leis. As três leis sistêmicas. Tá? Instalação. Tá? Então... Essas três leis elas vão reger... Dinâmicas inconscientes. Tá? E vão interferir... Impactar... Nos sistemas... Atuais. O que que é sistemas... Sistemas... Atuais. Opa! O que que é um sistema atual? Sistema atual é o seguinte. Eu saí aqui do meu sistema de origem. Meu pai e minha mãe. Aprendi com ele. Estou aqui adolescente ainda. Vou crescer. Cresci e virei adulto. Tá? Então... Vem eu aqui caminhando em direção à vida. Na vida o que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar outros sistemas relacionais. Então... Opa! Deixa eu vir aqui pro campo. Tá? Então... Aí deixa eu mostrar agora. Só pra vocês. O movimento que eu fiz aqui. Esqueci de mostrar o campo. Então vamos lá. Tava lá perto do meu campo de origem. Tá? Tô eu aqui. Perto do meu pai e da minha mãe. Tô pequenininho aqui, ó. Sou uma criança. Vou crescendo. Virando adolescente. À medida que eu viro adolescente, ó. Eu já vou me distanciando, tá? Vou crescendo. E já vou me distanciando. Léo, esse distanciamento que você tá falando aí. Eu não tenho que falar mais pro meu pai. Falar minha mãe. Não. Já já a gente entende isso. Então, quando eu tô aqui, eu vou encontrar sistemas na vida. E esses sistemas são variados. Eu vou ter aqui, ó. O meu trabalho. Que pode ser esse campinho aqui azul. Vou ter aqui, é... Meu sistema social. Meus amigos. Vou ter aqui meu relacionamento, né? Eu gosto de usar rosinha no relacionamento. Então, faz de conta que esse aqui é o relacionamento, ó. Esse aqui é o meu trabalho. Então, assim. Eu vou chegar diante desses três sistemas aqui na minha vida. Ou mais, né? E quando eu chego aqui. Tudo que eu vivi aqui. Ó. Tudo que eu vivi aqui. Eu vou repetir lá. Ó. Tudo que eu vivi aqui. Eu vou repetir lá. Entenderam? É simples. Então, assim. Tudo que eu aprendi. Na minha família de origem. Tudo que eu trouxe na minha ancestralidade. Eu vou repetir. Na minha... No meu sistema atual. Então, pense em você. Como é que você tá aí agora. Como é que você tá enfrentando as questões da vida. Os recursos que você tem pra resolver problemas nessas áreas são modulados pela bagagem emocional que você aprendeu com seus ancestrais. E essa bagagem emocional está registrada no seu corpo. A gente vai ter uma aula de psicologia corporal. Onde a gente vai estudar cada área do corpo. Qual a emoção. Tá relacionada a essas áreas do corpo. Entendeu? Então. A depender da modulação das emoções. Então, por exemplo. Se eu vivi experiências positivas aqui. A minha capacidade de resolver problemas aqui. Vai ser melhor. Se eu vivi experiências negativas aqui. Isso vai estar no meu corpo. E isso vai impactar na maneira como eu me relaciono aqui. Entenderam? Só que isso vai acontecer de uma forma simbólica. Não vai acontecer de forma objetiva. Acontece de forma simbólica. Por isso que muitas vezes eu não consigo saber. Por que eu tô tendo um problema hoje. Primeiro que eu já esqueci o que aconteceu. Lá na minha história de vida. Já esqueci o evento. Porque muitas vezes o evento ele é ocultado. Já já a gente vai entender como é que isso é ocultado. Então. Quando eu vivi. Eu registro isso em mim. Quando eu chego no meu sistema de origem. Que aparece a questão. Tipo. Vou ser demitido no trabalho. Como é que eu vou me posicionar diante de mim? Meu pai e a minha mãe me ajudaram a entender. Que eu tenho capacidade de resolver as coisas. As dificuldades da vida como adulto. Ou seja. Todas as vezes que eu pedia alguma coisa pra eles. Quando eu era criança. Eles me davam de mão beijada. Ou eles me ajudavam a resolver o problema. Dizendo. Meu filho. Resolva. Porque um dia você vai precisar. Se resolver sozinho na vida. Estou falando dessas dinâmicas. Então existem milhares de exemplos aqui. Então quando eu consigo. Deixa eu voltar aqui pro campo. Quando eu consigo. Compreender esse processo aqui. Que está acontecendo. É o primeiro passo pra gente quebrar mecanismos. Que estão impedindo a gente. A resolver problemas. Tá certo? Então aqui na história de vida. Se eu. Aqui na. O impacto. Nos sistemas atuais. Então assim. Experiências negativas. E assim ó. Eu vou usar o termo. Registro. Registro de experiências negativas. Dificuldade. Resolver problemas. Sub-sistemas atuais da vida. E se eu tive registro de experiências. Positivas. Facilidade de resolver problemas. No meu subsistema atual. A lógica é essa. Então. Voltando aqui pra o campo. Vamos supor que eu. Tô aqui na vida. Voltar aqui. Apagar essas linhas. Então. Eu tô aqui na vida. E tô tentando. Resolver um problema. Eu fui demitido. Preciso. Ter. Uma resposta. Né. Da vida. Encontrar um novo caminho. Então. Muitas vezes. Durante o processo lá. Que eu ia ser. Demitido. Eu tava aqui ó. O meu campo de. O meu campo profissional. Ele tava. Né. Eu tava olhando. Pra o meu campo profissional. Dessa forma aqui ó. Ele podia tá aqui. E ao invés de eu tá virado. Pra frente. Né. Ao invés de eu tá virado. Pra frente. Ali. Seguindo a minha vida. Eu tava olhando. Pra minha família. De origem. E vendo aqui. O meu. O meu trabalho. De repente. Meu pai foi médico. E eu cresci a vida inteira. Ouvindo. Que eu tinha que ser médico. E aí. Quando eu cresci. Na verdade. Eu tô vendo aqui. Olhando pra minha profissão. Mas eu tô vendo aqui ó. A minha família de origem. Tô vendo a vontade do meu pai. Não tô vendo a minha vontade. Aquela que eu trouxe. Junto comigo. Na minha personalidade de origem. Então. Isso aqui é uma disfunção sistêmica. E o que que rege. Essa disfunção sistêmica aqui. Então. A gente já viu que. As experiências. Se elas são positivas. Ou negativas. Elas. Vão. Nos dar. Mais ou menos. Facilidade de resolver. Os problemas. Tá. Mas. O que que. Onde essas emoções. Essas experiências negativas. Principalmente. Impactam. Pra que eu saiba que. Eu tenho. Um problema sistêmico. Que pode. Me dificultar. Resolver. Questões de vida. E aí. É que a gente. Vai entrar nas. Três leis. Leis. O Helling. Ele percebeu que. Se. Existiam. Três leis. Que regiam os relacionamentos. Se essas leis. Forem respeitadas. Né. Eu normalmente. Vou ter mais. Resultados. Na hora de resolver. Minhas questões da vida. E. O contrário. Também. É verdade. Tá. Então. A primeira lei. É a lei do. Pertencimento. Tá. Que que é a lei do pertencimento. Eu. Aqui. Que tô nesse campo. Deixa eu voltar aqui pro campo. Eu tô aqui nesse campo. Eu. Pertenço a essa família. Entendeu? Mas. Vamos supor que. Eu. Quando era pequeno aqui ó. Olha. Eu tô olhando aqui ó. Aqui pra minha família. Tá. Quando eu era pequeno. Eu tava aqui. De repente. Olhando para os meus pais. E eles. Me falaram alguma coisa. Que. Não foi bom. Que me machucou. Eu era criança. Dependia do afeto deles. Isso me machucou. Então. Quando eu cresço. E venho pra vida. Como isso doeu. Né. E eu não tive a capacidade. De. Entender isso na época. Não tive a capacidade. De entender. Que meu pai. Que minha mãe. Eram seres adultos. Tinham limitações. Né. A criança acha que. O pai e a mãe. São heróis. Enfim. Então. Eu venho pra cá. Pra vida. Mas eu trago essa. Esse problema comigo. E aí. Eu quero. Inconscientemente. Excluir. Tipo. Aí que a gente. É onde a gente fala. Né. Olha. Meu pai. Minha mãe. Foram. Horríveis comigo. Não quero ser igual a eles. Então assim. Eu não quero nem lembrar. Que eu venho dessa família. Então. O pertencimento é uma lei. Você pertence a uma família. E você não pode. Jamais. Querer. Excluir. Essa família da sua vida. Se você excluir. Você vai. Ter. Muitos problemas. Em comportamento. E aí. Isso é. Estudado. Depois. Existe. Existe uma. Uma série de estudos. Que informa. Qual o tipo de experiência. Qual o tipo de emoção. Qual o tipo de comportamento. Sentimento. Isso tudo. É possível encontrar. Mas. Em termos. É. Resumidos. É mais ou menos assim que funciona. Então. Quando. Eu. Eu. Tento excluir. Não só. Um membro da família. Assim. Não só. A minha família de origem. Mas. Às vezes. É um irmão. Aqui. Que eu quero excluir. Eu era o preterido. Né. Chegou meu irmão. E eu perdi a preferência. Então. Não gosto daquele irmão. Quero excluir aquele irmão. Tudo que eu excluo. De alguma forma. Aparece. No campo. Depois. Né. É. Repete na minha vida. Aquilo. Aquilo. Fica se repetindo de forma simbólica. Para mim. Tá. Depois. Então. Essa é aqui. Primeira lei. Tá. Lei do pertencimento. Eu sempre vou pertencer a uma família de origem. E eu tenho que honrar. Só que. Então. Quando. Eu incluo. Eu honro. Essas. Essas. Leis. Pra. Honrar. Tá. Quando eu honro. Essas leis aqui. Eu consigo equilibrar. Meu padrão de emoções. E eu consigo. Alcançar objetivos. Alcançar objetivos. Nos meus subsistemas. Por exemplo. Vamos supor que eu tento sempre excluir meu pai. Porque ele não foi um pai legal comigo. Então assim. No subsistema aqui profissional. Toda vez que eu chego num subsistema profissional aqui em azul. Por exemplo. Eu vou encontrar um chefe. Esse chefe vai. Invocar comigo. Que vai me demitir. Sempre. Vai ser assim. Eu vou repetir um padrão. Ou seja. No meio inconsciente. Eu tento excluir meu pai. Mas. Isso fica voltando o tempo inteiro. No sistema. Profissional. Eu vou encontrar um chefe. Que vai me excluir também. Entendeu a dinâmica. Mas Leo. Como é que isso acontece? Isso é mágica. Não. A gente tem um sistema no cérebro. Chamado. Sistema de ativação seletiva. Então. Quando eu. Faço escolhas na minha vida. Todas essas informações aqui. Sistêmicas inconscientes. São acionadas. E eu vou. Muitas vezes. Para aquele lugar. Para aquela empresa. Onde eu. Onde eu passei rapidinho naquela empresa. Já saquei. Qual era o clima ali. E um dia na minha vida. Eu vou ser atraído para aquela empresa. Eu vou despertar uma vontade. Inconsciente de ir para aquela empresa. Porque eu sei que ali é um campo. Onde tem. Chefes que excluem. Entendeu a lógica. A gente tem um mecanismo mais poderoso do universo. E ele. Se a gente não conhecer essas dinâmicas. A gente usa ele de forma errada. Segunda lei. Segunda lei aqui. Do. Da sistêmica. A lei da ordem. O que é a lei da ordem? Quem vem primeiro. Precisa ser honrado. Mas Léo. Meu pai brigou comigo. Falou que eu não merecia. Falou que eu era. Que eu nunca ia conseguir nada na vida. Foi sempre complicado para mim. Foi sempre difícil. Meus pais eram pessoas horríveis. Como é que eu vou honrar eles? Lembra que está escrito. Isso é tão importante que está escrito nas passagens históricas. Lá nos 10 mandamentos. Está escrito. Honrar pai e mãe. Não é amar pai e mãe. Muitas vezes não dá para amar o pai e a mãe. Porque eles são seres humanos. Eles podem ter problemas a serem resolvidos. E você não vai conseguir amá-los. Ele não vai deixar que você os ame. Mas você vai conseguir honrá-los. E honrá-los é aceitar. De compaixão. Isso é incrível. Nos exercícios de tapping sistêmico. Ativar o sentimento de compaixão. Isso vai me ajudar a entender. Que eles são seres humanos. Isso eu faço quando eu chego na fase adulta. Tá gente? Porque. Volta aqui para o campo. Quando eu estou aqui. Aqui. Muitas vezes. Eu estou aqui um adulto. Eu estou aqui. Vivendo como adulto. Olhando para a minha vida. Mas. Tem aqui a minha criança. A minha criança. Uma colega. A Alessandra Camilo. Que usa o termo. Uma criança birrenta. Olha lá. Eu sou aqui adulto. Estou aqui olhando para a vida. Mas. A criança. Minha criança. Está ainda. Reivindicando aqui. Está buscando. Está querendo. Querendo que algo seja compensado ali. Por que meu pai me disse que eu era incapaz? Por que minha mãe me disse que eu era incapaz? Então. Eu vou desrespeitá-lo. Eu vou dar ordem nele. Eu vou humilhar. Eu vi uma história uma vez. De perdão. De pai. Que. Um rapaz. Quando ele era criança. O pai dele dizia que ele era. O pai dele gostava mais do irmão. E dizia que ele. E ele nunca ia conseguir nada na vida. Pois quando ele cresceu. Ele conseguiu ser médico. E todo mês o pai ligava para ele. Para pedir dinheiro. Ele tinha prazer em humilhar o pai dele. Então. Quando você faz isso. Você está. Desrespeitando a lei da ordem. Entendeu? A lei também da hierarquia. É chamada. Ou seja. Quem vem primeiro. Tem que ser preterido. Mas Léo. Você está dizendo que eu tenho que fazer todas as votações do meu pai? Não. Quem faz a vontade do pai e da mãe. É o adulto. Se você de repente está aqui na sua vida. E o seu pai. Vou contar aqui. Sua criança está lá muito perto. Lá do seu pai ainda. A criança. Você. O seu trabalho. Seu pai fica dizendo. Como é que você tem que agir no trabalho. Então. Ficar muito próximo do sistema de origem. É sinal de que você não tomou. A força da ancestralidade. Do seu pai. Para seguir para a vida. Do seu pai e da sua mãe. E dos seus ancestrais. Para seguir sua vida. Então. Quando. Você tem uma relação aqui. Desse tipo. Com essas pessoas. Eu acho que eu vou tirar esses bonequinhos aqui na. Na próxima. Eles ficam. Ficam confundindo. Tá? Mas assim. É o que está no campo. É o que está no campo. E está valendo. Tá? Quem está fora. É só o exemplo. Então. Se eu estou aqui. Muito próximo. Estou olhando para o meu trabalho. Mas a minha criança. Está olhando aqui. Para meu pai. Porque está com raiva do meu pai ainda. Eu posso até ter sucesso aqui. Na área profissional. Mas eu vou ser. Eu vou ter uma série de problemas. Eu vou. Ganhar muito dinheiro. Mas vou gastar tudo. Aqui meu trabalho. Estou aqui no trabalho. Minha criança está aqui. Lá. Brigando com meu pai. Então assim. Aqui eu sou um cirurgião. Renomado. Ganho milhares de reais por mês. Mas minha criança está aqui. Todo mês que o pai liga. Ele humilhava o pai. Mal falava com o pai. Dava dinheiro para o pai. Mas humilhava o pai. Então assim. Uma dinâmica sistêmica aqui. Que estava. É. Que estava. Deixa eu só usar uma outra. Ou aqui. Para. Para que eu consiga. Separar. O que está em amarelinho aqui. Os meus ancestrais. E aqui. Está o meu pai. E minha mãe. Então assim. Eu estou aqui na vida. Ganhei dinheiro. Né. Mas. Não consigo gastar esse dinheiro. Não consigo. Eu gasto tudo. Não sobra nada. Não consigo aproveitar. Não consigo sentir o gosto da vida. Não consigo sentir uma série de coisas. Isso quando eu consigo ganhar dinheiro. Porque muitas pessoas escolhem o contrário. Escolhem o fiasco. Para poder. ficar aqui na criança. Ficar reivindicando ao pai. Dinheiro. Ou as vezes. A pessoa. Vai. Sustentar o pai e a mãe. Lá na terceira idade. Então assim. O pai e a mãe. Fica dependente do filho. Vai morar na casa do filho. E interfere na vida. Então assim. Olha que a gente está falando de coisas muito comuns gente. Falar de sistêmica é. Vai mexer em estruturas aí. Que vai incomodar muitas vezes as pessoas. E. O motivo pelo qual incomoda. Eu ia falar nessa aula de hoje. Só que eu vou deixar. Para a aula prática de tapping sistêmico. Tá. Porque. Essas leis. Ela. É. É. É muito importante que vocês. Amadureçam. Entendam ela. Internalizem ela. Essa semana. Então. Se eu mostrar o vídeo que eu tinha preparado. Para hoje. Vai ficar mais complicado. Tá. E a gente. Já está. Encerrando aqui. A aula de hoje. Então. A segunda lei. Quando eu venho aqui para o meu caderninho. Olha lá. Lei do pertencimento. Lei da ordem e hierarquia. Então. Honrar a lei da ordem e da hierarquia. É. Simplesmente. Respeitar. Que meu pai e minha mãe fizeram o melhor que eles puderam. Né. A minha vida aqui. Tá. Escolhas. Eu e a minha criança aqui. Que vem comigo. Tá. Eu consigo. Fazer as minhas próprias escolhas aqui na minha vida. E consigo. Respeitar e honrar. O que eles fizeram. Porque. Quando eu desrespeito aqui a hierarquia. E eu começo a querer. Ou mandar no meu pai. Ou mandar na minha mãe. Criar uma série de jogos. Psicológicos. De dominação e controle aqui com eles. É muitas vezes porque. Eles foram muito ruins. Para mim. Ou foram pais muito difíceis. E eu quero ser o contrário deles. E aí. Pela reversão psíquica. Eu acabar sendo exatamente a mesma coisa que eles foram. Entenderam? A lógica. Então. O terceiro ponto aqui. Que tem um pouco a ver. Mais com o que eu já falei também. Mas é a lei. Da. Troca. Tá certo? A lei da troca. Tem a ver com o que eu falei. Por quê? Porque. Quando eu estou pequeno aqui. Tá? A criança precisa ficar perto do adulto. Eu aqui. A minha criança. Eu na verdade. Sou criança. Preciso. Deixa eu esconder aqui. Esse eu aqui. Tá? Aí. Eu aqui. Aqui. Eu estou aqui. Pequenininho. Preciso ficar perto do meu pai. Da minha mãe. Eu vim para o campo. Lá. Aqui. Então. A gente vai passando por fases da vida. Então. Se eu tive meu pai e minha mãe perto de mim. Quando eu era criança. Então. Eu vou ter mais. E se eles foram bons pais. Né. Se eu tive uma mãe suficientemente boa. Eu vou ter mais chance de ter. Mais saúde na minha mente. Quando eu for. Um adulto. E assim. Por que que a troca. Onde é que entra a troca no processo. Eu recebo aqui dos meus pais. Aquilo que eu. Que eles me deram. E. Quando eu vier para a vida. Vou abrir aqui. Eu aqui. Minha criança agora. A criança que mora dentro de mim. Que nunca. Que nunca. Nunca. Deixe de existir. Né. Eu vim aqui com a minha criança para a vida. E quando eu chego na vida. Eu tenho que encontrar. Uma outra pessoa. Né. Para. Formar uma família. E dar. Para as gerações seguintes. Tudo que eu recebi de volta. Se você não quiser. Fazer isso. De forma objetiva. Você pode fazer de forma simbólica. Né. Você pode. Ajudar pessoas. Você pode. Passar conhecimento adiante. O ser humano é um ser simbólico. Tá. Então você pode ajudar as próximas gerações. De outra forma. Sem obrigatoriamente. Ter a sua família. Ou entenda. Como. Como ficou mais. Como for mais fácil. Entendeu. Para você. Mas. Aqui na vida adulta. Quando eu tento. Voltar na minha família de origem. E ficar reivindicando coisas. Aquilo que foi dado. Já foi dado. Eu tenho que tomar. Eu tenho que seguir a minha vida. O que eu aprendi. Mas. Muitas vezes. Você tem. Pessoas. Vá na fase adulta. Mas. Ainda está lá. Reivindicando coisas. Né. A criança. Está lá. Ainda. Embirrado. Com o pai. Com o que o pai fez. O que a mãe fez. E é isso. Vai causar impacto. Aqui ó. No subsistema de origem. Então. Qualquer tipo de troca. Em excesso. Então. Por exemplo. Você. Já. Já saiu da infância. Já saiu da adolescência. Tem a sua vida independente. Mas você tem uma relação. Muito. Tem uma aliança. Muito própria. Com sua mãe. Né. Sua mãe. Muitas vezes. Deixa de estar com o seu pai. Relação. Amorosa. Tipo. Você está aqui. Com uma outra pessoa. Né. Para onde você vai. Com essa pessoa aqui. A sua criança. Quer levar a sua mãe. Junto. Vai fazer uma viagem de férias. Leva a mãe junto. Vai sair. Ou. Observe. Tudo isso que eu estou falando. É muito comum acontecer. Tá. Então assim. Ouçam com muito cuidado. E. Sempre. Tentando analisar tudo. Dentro. Daqueles sete princípios. Que a gente falou na primeira live. Tá. Porque. Gente. Como é tudo inconsciente. Eu não consigo. Perceber. Não consigo ver. E eu acho que isso aqui. Muitas vezes. Não tem nada a ver. Com a minha crise de ansiedade. Que eu tenho hoje. Com o meu transtorno de toque. Que eu tenho hoje. Com a minha bipolaridade. Com a depressão. Que eu passei. Por quê? Porque tá inconsciente. Eu não consigo ver. Que dinâmica. Essas dinâmicas ocultas. Essas dinâmicas. Que queira. Ficar perto de mim. Por quê? Existem relações aqui. Existem. A lei da troca. Tá sendo desonrada. Eu trocando. Aquilo que a minha criança. Um dia. Precisou dela. Se eu sou adulto. Eu tenho que ter minha vida. Independente. Vou lá ver minha mãe. Abraço ela. Abraço meu pai. Convivo. Mas eu tenho a minha vida. Independente. Eu tenho a minha casa. Eu tenho a minha realidade. Eu tenho o meu negócio. Eu tenho os meus objetivos. E os pais têm. Porque isso acontece muitas vezes. Com os pais também. Param a vida inteira por causa dos filhos. Filhos às vezes com 50, 60 anos. Ainda estão ali. Naquela dinâmica. Entende? Mas leva-se a muito difícil de mexer. E aí eu venho para a conclusão aqui. Só para a gente saber. Já que eu tenho uma criança dentro de mim. Antes de a gente encerrar com esse conceito. De que é muito difícil. O que eu faço? Já que eu tenho uma criança dentro de mim. Que está ali. Quem vai tomar conta dela? Tá? Eu mesmo. E de que maneira que eu tomo conta da minha criança? Que eu comunico com a minha criança? Trabalhando com ferramentas que acessem o meu campo do pensamento. Porque muitas vezes. Muitas vezes. Você vai estar diante aqui. De uma situação. Ou relacional. Ou no seu casamento. Ou no seu trabalho. Que a sua criança vai estar reivindicando. E quando você consegue trabalhar com ferramentas. E que você comunica com o seu campo emocional. Que a criança está lá. Você consegue trabalhar essa criança. Para que ela não reivindique. Além do que ela precisa reivindicar. Se tiver que reivindicar alguma coisa. Entendeu? Então você adulto. Cuida da sua criança. Você vai ser o seu pai e a sua mãe. Você vai ser o pai e a mãe da sua própria criança. Se você é adulto. Sua criança não pode continuar cuidado pelo seu pai. Porque isso vai gerar uma série de desordens. Na sua vida. Isso é a lei da troca. Recebi. Quando eu era criança. Estou na fase adulta agora. Eu cuido da minha própria criança. E agora eu vou partir para a vida. Dando para as próximas gerações. Que pode ser a minha própria geração. Ou pode ser outras pessoas. Que estão vindo aí. Ou dar a elas. Aquilo que eu recebi. Isso é a troca. Mas você falou de coisas aí. Muito difíceis de fazer. Acho que vai ser muito complicado. Acho que eu não vou conseguir. Mas eu tomo remédio controlado. Há não sei quantos anos. Eu não consigo sair. Dessa dificuldade que eu tenho na minha vida. Não sei o que eu vou fazer. Enfim. Aí é que vai entrar. O processo de. Tapping sistêmico. Tá? Por quê? Se você sabe o que tem feito aqui. Isso aconteceu comigo. Lá em 2011. Eu sabia o que eu tinha que fazer na minha vida. Mas eu não tinha força. Quando você desonra. Essas. Essas leis. Aqui no caderninho. Quando você desonra. Essas leis. Perde. Força. Perde força. Eu não tinha força. Para. Fazer o que eu sabia. Que tinha que ser feito. Porque eu estava desonrando. Essas leis. Eu nem sabia. Que existiam essas leis. Nem sabia. Questões com a minha família. A gente não aprende isso na escola. Entendeu? Então eu não sabia. De nada. Eu simplesmente caí no meio de uma depressão. E tive que me virar. Foi realmente difícil. A questão. Então. Quando você. Desonra essas leis. Você perde força. E aí aqui. Por exemplo. Na sua. Na área. Profissional. Você não vai ter força. Para vender seu produto. Se você é empreendedor. Na área do relacionamento. Você não vai ter força. Para seduzir. Para conquistar o coração. Da pessoa que você ama. Você. Pode ter um distúrbio. Um transtorno. De sexualidade. Um transtorno. Na sexualidade. Na sua capacidade. De sentir prazer. Porque. Aqui. Entre. Você. Na sua vida. E os seus pais. Tem uma linha. Que é a linha da sexualidade. Entendeu? Sexualidade. Isso a gente vai. Falar mais lá pra frente. No dia que a gente explicar. Sobre tapping. Para resolver. Questões afetivas. Tá? Então. Quando a gente. Trabalha. Dentro. Dentro dessa visão. Muitas vezes. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu não tenho força. Para fazer. Mas. É aí que vai entrar. A psicocorporal. Por quê? Se eu não tenho forças. É porque existem emoções. Muito fortes. Que estão pressionando. Sentimentos. Que estão pressionando. Pensamentos. Que pressionam. Meu comportamento. E tiram minha força. Entendeu? Só que se eu trabalho. Na dimensão psicocorporal. Que é o terceiro. A terceira parte. Dessa aula de tapo sistêmico. Aí. Não importa. Se eu tenho força ou não. Eu vou usar meu corpo. Para mudar minha mente. E aos poucos. Essa força vai vindo. Entenderam? A mágica acontecendo. É mais ou menos assim. Que vai funcionar. Só que. Essa dinâmica aqui. Vai acontecer. Na próxima aula. Vocês vão entender na prática. Então. O vídeo que eu tinha hoje. Eu não vou rodar ele. Porque ele tem a ver com essa. Esse movimento. De usar o corpo. E ver o cérebro reagindo. Ver a mente reagindo. Com resistência. Muitas vezes. Mas. Essa resistência. Ela vai sendo quebrada. Aos poucos. Ela vai sendo. Vai sendo. Transformada. Vai sendo ressignificada. Porque você não está usando a sua mente. Para tratar a sua mente. Você está usando o seu corpo. E as ferramentas psicocorporais. Para tratar a sua mente. Entendeu? Eu quero agradecer você. Por ter assistido essa aula aqui comigo. Se você gostou desse tema. Vou pedir que você compartilhe essa live. Que você. Na sua timeline aí. Do YouTube. Ou do Facebook. Ou do Twitter. Onde você estiver assistindo. Compartilhe. Quero convidar você também. Para me seguir. No Instagram. Aqui no meu site. Psicoenergético.com Tem um link para o meu Instagram. Entra lá. Eu faço lives todos os dias. Falo sobre todos esses assuntos. Brevemente. Uma vez no dia. E culmina aqui. Nessa grande live. Nessa aula sobre TAP Sistêmico. Uma vez por semana. Também está aqui com vocês. Então. Quem for assistir a replay. Não deixa de entrar. De cabeça. Nesse movimento. Tá. Segue no Instagram. E segue também. No. Periscope. No. Periscope. Não. No Telegram. Lá no meu canal Telegram. Eu mando o link. Eu aviso para o início das lives. Todo sábado. Pela tarde. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só se ficou. Mais alguma coisa. Faltando para vocês. Tá. No canal Telegram. Eu vou mandar. Aliás. Não. No canal Telegram. No. No grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo especial. Do WhatsApp. Tá. Que é divulgado. De tempos em tempos. Lá no Telegram. Então. Quem participa do Telegram. É só um grupo de notificação. Tá. Mas. No WhatsApp. Eu aviso de tudo que eu estou fazendo. Todos os dias. Palestras e lives. E a gente tem uma dinâmica específica lá. A gente usa esses ambientes. E nesse momento. Eu estou fazendo. Eu estou usando essas redes. Dessa forma. Meu canal do Telegram. É só notificação. E o canal do WhatsApp. É onde eu realmente comunico. Diariamente. Com todo mundo. E ouço vocês. Tá. Então. Obrigado. Por vocês terem participado. Aqui dessa live. Mandem perguntas lá. Mandem comentários. Mandem um alô. Lá no meu direct. Do Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou responder para vocês. Com o maior amor e carinho. Tá. Fique com Deus. E até a próxima aula.